Então, gente, quero começar já abrindo a agenda do Creator Talks, que vai ser esse papo aqui bem intimista, é tudo escurinho mesmo por um motivo, tá? É para ser que nem aquele programa do Abujamra, que só dá para ver o rosto, não tem mais, né? Como que chamava? Ninguém lembra, que pena que... Como é? Não lembro, não lembro. Provocações. Então, isso aqui vai ser um provocações bem escurinho do cinema. Mari, obrigada. Mari esteja aqui conosco. Qualquer coisa, gente, estou por aqui. Vou passar o microfone para Mari Fulfaro. Eu quero chamar... É Fulfaro ou Fulfaro? Então, é polêmico. Essa é a primeira pergunta, então deixa eu anunciá-la direito. A Mari Fulfaro ou Fulfaro, que é co-criadora do Manual do Mundo, que a gente vai saber agora aqui. Mari, como você chama? Eu aprendi Fulfaro, mas é italiano, então eu acho que é Fulfaro. Não é Fulfaro, é Fulfaro. É, então, mas aí eu acho que... Vou pegar minhas perguntas aqui. Essa coisa de história oral vai passando e acho que sofreu uma adaptação ao longo dos anos. Então, Fulfaro, pelo menos aqui no Brasil, na Itália... É que eu sou italiana, não, mentira, não sou. Mari, bem-vinda. Deixa eu catar as minhas perguntas aqui. Nossa, bom dia. Perguntas Mari. Cara, eu e a Mari, a gente tem altos papos aqui no WhatsApp. Quando a gente se encontra rapidamente em alguma coisa, a gente fala sobre tudo, desde maternidade, porque a gente tem filhinhos, numa idade próxima, a gente até se encontrou outro dia, meio sem querer, num teatro que foi muito deprê, cara. Foi mó deprê. Foi. Um ator que fazia a peça há 20 anos, tinha morrido. Foi bem triste. E é o maior prazer te entrevistar, de verdade, porque a gente nunca fez isso formalmente. É verdade. Enquanto eu estou... Espera aí, você poderia me ajudar enquanto eu faço uma abertura? Você que é mãe, você pode me auxiliar a abrir o todinho? Nossa, tem um jeitinho de... Tem um canudinho por aí, será? Ah, para não estragar o batom? É lógico. Não tinha pensado nisso. Obrigada. Tadinho, não vai... Obrigada, Mari. Você quer um também? Não, obrigada. Ih, espera aí. Aí, está vendo? A gente tenta manter a finesa, mas... Ah, vamos aí. Isso aqui é a YouPix. E, Mari, eu tenho muitos assuntos para falar com você. Eu separei eles assim. Começando do começo, virando influenciador, sobre empreender, sobre sucesso, sobre educar na internet e sobre o futuro. Então, a gente tem muitos temas. e eu queria começar do começo. Quem acompanha o Canal da Mari? Quem aí conhece o Canal da Mari? Já ouviu falar em algum momento? Não precisa assistir assiduamente, porque... O Manual do Mundo no Outdoor, em Outdoors, por aí. Pouca gente, então, já ouviu falar do Manual do Mundo. Então, é bom de começar do começo. Quem nunca ouviu falar... Sim, nunca ouviu. Talvez tenha ouvido o nome, mas nunca parou para assistir um vídeo. Não tem problema. Quem está aqui porque era a sala que estava com cadeira disponível. Fechou. E um público mais adulto, não é? Eu estava na outra agora. Ai, aqui tem um espacinho, está bom? Arcontinado, vamos entrar. Mari, então, acho legal a gente começar do começo mesmo. Tipo, qual foi a motivação mesmo? Porque, assim, você olhou para o YouTube e falou cara, bora fazer uns vídeos de ciência aqui, porque o YouTube está precisando. Tipo, como que foi esse momento? Não, não foi nada disso. A gente começou lá no comecinho, quando o YouTube não era o YouTube ainda. Que ano foi isso? 2008. Nossa, nem... Não tinha nada. É só mato. É só mato. Mas já era com essa concepção de canal de C. Não, a gente ajudou a fazer o loteamento. A gente estava lá junto. Pegou um bom lote, amiga. Foi, com o PC, com o Felipe, com o Cauê. E a gente começou por acaso no YouTube. Quem faz o canal Manual do Mundo sou eu e meu marido, Iberê. Eu sou terapeuta ocupacional de formação e ele é jornalista. Nessa época, em 2008, a gente já trabalhava com internet. Eu tinha um blog que se chamava Mariana Terapeuta Ocupacional, em que eu contava histórias de pacientes que foram atendidos por mim, como terapeuta ocupacional, para tentar ajudar as pessoas, os familiares de pessoas com Alzheimer. Porque eu trabalhava com idosos, atendi especificamente idosos. Que é uma situação bem complicada na família, porque fica todo mundo perdido. E eu falei, meu... Conversei com o Iberê e falei, o que você acha de a gente montar um site, dando dicas para as famílias, contando histórias, para todo mundo ver que isso acontece na casa de todo mundo. E ele falou, ah, beleza. E, dali, ia ser um hub para eu pegar paciente particular. Eu tinha acabado de me formar. E, na área da saúde, você precisa de muitos anos para conseguir boca a boca e conseguir paciente particular. E aí a gente usou a internet para isso e deu super certo. Era só um negócio de marketing mesmo. Vamos fazer conteúdo para poder chegar em pessoas. É, que é o que está acontecendo hoje com o YouTube. O YouTube está começando a ir para essa onda lá atrás dos sites. Chegou um momento em que eles começaram a ser criados justamente para ser um polo ali, para pegar pessoas para outras coisas, para levar para coisa física. E aí o Iberê gostava muito de vídeo. Eu fazia texto, trabalhava com texto, e o atendimento na área da saúde. Mas o Iberê sempre gostou muito de vídeo. A gente veio do interior, veio para São Paulo para estudar. E aqui a gente percebeu, com os nossos amigos de São Paulo, que ninguém sabia fazer nada de serviço doméstico e serviço braçal. Pintar parede, fazer mudança. Deu pau no computador, não sabe quem chama. E o pessoal chamava a gente. E aí veio a ideia. Aleatório. Completamente. Vamos fazer um... Olha a pretensão. Olha dois pretenciosos. Vamos fazer um portal, um site, em que as pessoas podem encontrar tudo. Tipo uma enciclopédia em site. Meu, precisa trocar pneu. Vou lá. Como trocar pneu? Vocês queriam fazer o Wikipedia? Exatamente. Em vídeo. Mas era muito caro bancar um lugar para botar vídeo. Imagina, milhares e milhares de vídeos para a gente pagar isso. Um lugar para hospedar? Impossível. Meu, aí a gente descobriu o YouTube. Olha esse lugar que deixa a gente subir vídeo. A gente pode pegar o Embiid e colocar no nosso site. Não precisa pagar nada. É mágico. E assim começou. Vocês viram que foi completamente aleatório no YouTube. Só porque ele deixava... Deixava colocar de graça. Mas não tinha ainda essa pegada. A gente começou ensinando a fazer essas coisas. Bater laje, reiniciar o computador. Total. Como fazer essa zarabatana, como afiar a faca. E, no começo, nem aparecia rosto. Só mãozinha. Só mãozinha. Porque a gente tinha muita vergonha. E aí a gente montou o site Manual do Mundo. Que tinha a pretensão de ser um portal. E, por isso, o nome Manual do Mundo. Fechou. Em 2011, mais ou menos, acho que em 2011, a gente recebeu um convite do Buda, do blog chamado Rul. Na época, esse site era muito bombado. Muito, 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 muito. Eles gostaram do conteúdo que a gente estava produzindo. E falaram, meu, o que vocês acham de ter uma série aqui no site? Vocês fazem o vídeo, só que vocês lançam aqui primeiro. A gente falou, beleza, super legal. A gente viu ali uma oportunidade de negócio. De expandir o nosso negócio. E a gente falou, super legal. Que dia, terça-feira. Aí que começou. Essa coisa de lançar vídeo terça-feira não é por causa da audiência. É o Buda. O Buda que instituiu isso lá em 2011. Nossa, então foi o Buda. Foi o Buda. Quem diria que fechou a grade de todos os youtubers que terça é um bom dia para postar. Aí, bom, a gente começou a publicar de terça. Eu achava que era uma questão de audiência. E não, foi o Buda. Mas o Buda é foda. O Buda é foda. Não, o Buda é foda. Beijo para o Buda. Beijo para o Buda. E assim começou a publicação de terça. E aí a gente criou uma categoria, ciência. Então, todos os vídeos que iam para o Uhul primeiro, que lá a gente soltava na segunda-feira, e para o nosso público a gente soltava na terça, eram de ciência. E é assim também que a gente começou a falar de ciência. A gente tinha afinidade, a gente gostava disso. Com a temática. E começou a falar de ciência. Hoje, em 2017, a gente é o segundo maior canal de ciência e tecnologia do mundo. Pede para quem? Para a FBS? Não lembro, porque eu já esqueci. Foda-se, não é importante. Não assistam esse outro canal aí. Só a portada comigo, nem sei. Deixa eu fazer só um parênteses. Essa nossa conversa sendo transmitida no canal do Histeria, que é uma plataforma de conteúdo feito por mulheres. Ai, caramba, agora eu vou me comportar. Se comporta. É, não, estava super na informalidade. Deixa eu arrumar o cabelo agora. Se você visse, porque eu vou ter uma playlist no canal deles no YouTube, que é de entrevista com mulheres fodas da internet. Então, a gente está transmitindo. E pode falar palavrão, porque no trailer que a gente soltou hoje, aqui em primeira mão, tem um momento só de palavrões. Então, assim, pode se falar, não fica a pensa. Pessoal do Histeria, em breve o meu canal, minha playlist está no ar. Mas deu super certo. Mas, nesse momento, já era uma mega produção. Quando vocês investiam nos vídeos naquele tempo, lá, 2011, para fazer? Porque ciência, meu, tem pipeta, parafuseta. Quer dizer, é material, não sei os nomes, claramente. Claramente. Peta, parafuseta. A gente não tinha nada, a gente não tinha nem câmera. A gente emprestava câmera para gravar os vídeos, e a gente gravava em casa até 2012. Um apartamento de 35 metros quadrados. Até 2012, a gente também tinha outros empregos. Eu continuei trabalhando até 2012 como terapeuta ocupacional, e o Iberê continuou trabalhando como jornalista. Só no começo de 2012, quando a gente colocou uma meta financeira que dava para a gente sobreviver, ele colocou a metinha lá, aí ele conseguiu deixar o emprego dele e se dedicar só ao Manual do Mundo, e eu continuei me dividindo. Isso no começo de 2012. No final de 2012, eu consegui deixar meu outro emprego e ficar só com o Manual do Mundo. E como foi esse momento de virada? Qual era a meta? Qual era a meta, Marília? Não, 2012, faz cinco anos. Tudo bem. Mas, assim, como foi esse momento de virada? Como vocês foram de um canal bacana que estava dentro do RU, que deu a ser impulsionado para vocês em termos de visibilidade para virar o segundo maior canal de ciência do mundo? Falar de negócios mesmo. Como vocês se estruturaram? Como é esse momento na vida do criador? Porque eu sei que muita gente... Acho que alguém fez uma pesquisa uma vez, eu não sei se tem no Brasil, sei lá, tipo, 70% dos youtubers têm um side job, né? Tipo, eles não vivem do canal, eles vivem de qualquer coisa que eles fazem. Sim, o Manual do Mundo não vive do canal. Até hoje? Até hoje. What? Até hoje. Sim, sim, até hoje. Porque a nossa produção é muito cara, né? Porque no canal, o que a gente faz, então? A gente está falando, ah, ciências, vocês vão pensar, é isso, na BBC, se elas vão pensar, Drauzio Varela, se vão pensar em coisas assim. O Manual do Mundo, a gente pode comparar com o misto de Bikman, com o X-Tudo. A gente ensina a fazer coisas. É um canal, sobretudo, de how-to. Então, a gente ensina a fazer pegadinha, ensina como as coisas funcionam. A gente entra em lugares que as pessoas não podem entrar, que é uma série que a gente tem que se chama Bora Vê. Então, a gente mostra como é feito o vinho. A gente ensina a fazer experimentos em casa. Então, as crianças piram, porque elas conseguem experimentos para fazer na Feira de Ciências. É um lugar, assim, completamente família, né? A gente produz conteúdo para a família. A audiência é bem jovem, até. Super jovem, é. Mas a maior parte da audiência é da nossa idade. As tias. Ah, nossa, sério? Sim, sim. Qual idade? A minha ouça? Por causa das crianças, né? Porque o que os pais fazem? Vão até o Manual do Mundo e falam, nossa, vou fazer isso no final de semana. Compram os materiais, vão para casa, chamam a criança. Aí os filhos não querem, e eles acabam, meu, muito legal. É, tipo isso. E todo mundo faz junto. E esse que é o nosso maior orgulho do Manual do Mundo, sabia? Que é dessa coisa de agregar mesmo, de todo mundo poder fazer junto. Que tem a ver com terapia ocupacional, né? Uma coisa mais terapêutica, o adulto ali fazendo... Tem, que a terapia ocupacional, a gente usa uma atividade, né? Para tirar. Alguma coisa para tratar, para tratar algum problema. No Manual do Mundo, a gente usa uma atividade para juntar as pessoas, para todo mundo fazer alguma coisa unido e para aprender. Então, as pessoas aprendem brincando. Você diz assim, tipo, que é um canal de educação ou é um canal, sei lá, de união familiar? Porque, tipo, isso é uma coisa real, assim, oficial. É uma questão isso para a gente. A gente se autotidula... O tempo junto de família, assim. Entretenimento educativo e não educação. No YouTube, a gente é rotulado como canal educativo, porque não tem uma vertical. O YouTube coloca em verticais, em caixinhas. Educação, entretenimento, música, comédia. Fashion and makeup. Entretenimento educativo não tem. A gente não diz que a gente é educação porque a gente não se preocupa com a educação de fato. A gente está preocupado... Quando a gente fala de um vídeo de química, que a gente ensina a fazer algum experimento lá em casa, para fazer em casa, a gente não se preocupa com conceitos químicos. Isso vem naturalmente. A gente pesquisa, porque a gente tem que pesquisar. Tem alguém que valida tudo? Tem. A gente tem professor de física, de química. Fala um pouquinho do backstage, assim, porque parece que é muito fácil. Vocês já juntam as pipetas lá e sai um negocinho. Fala um pouco como é produzir um canal de entretenimento educativo... É bem complicado. Em termos de produção. Quantas pessoas têm nessa empresa? Em 2012, quando a gente decidiu deixar... Conseguiu deixar os trabalhos, a gente alugou uma sala e foi trabalhar nessa sala. Aí começou a ter um estagiário, lá em 2012. Hoje são 15 pessoas na equipe. Pessoas que estão lá todo mês trabalhando. Em 2012, a gente conseguiu ganhar o Pix. E aí a gente falou, nossa, acho que está rolando, acho que está dando certo mesmo. Vocês ganharam? Olha que mancada! Não lembro. Ah, vocês ganharam de melhor canal do YouTube. Era bem gente. E alguma outra coisa que eu não lembro agora. Tem um troféu lá na nossa salinha de troféus. É, super legal. Foi aí que a vida de vocês mudou, Clara. Foi aí que a vida mudou. Porque a gente teve que chamar a galera para votar. Falar, meu, vota, pelo amor de Deus. A gente nunca ganhou nada. A gente nunca ganhou, por favor. Não pode pedir nada. E aí a gente ganhou. E aconteceu uma coisa lá no dia da premiação que a gente nunca vai esquecer. E óbvio que eu não vou falar quem disse isso. Mas, quando a gente foi receber a premiação, uma pessoa virou para a gente e falou assim, nossa, vocês ganharam. A gente achou muito estranho, porque a gente estava concorrendo com pessoas muito grandes. Nossa, vocês ganharam. Isso foi muito estranho. De repente, apareceu um monte de zumbi lá votando em vocês. Que louco. E a gente falou, meu... Então, a gente estava no caminho certo. Super legal, porque a gente estava começando a incomodar. E, quando incomoda, é que alguma coisa está acontecendo ali de bacana. Mas acho que tem uma coisa muito louca também. A gente, como eu estava no backstage dessas premiações, eu sabia como elas funcionavam, no sentido de que os criadores tinham que pedir votos, e a gente ficava ali vendo... Não, mas não foi você, não. Porque eu já nem falo com essa pessoa. Claramente, não fui eu. Porque se essa pessoa fui eu, você nunca mais era na minha cara. Mas não fui eu. Não, não fui eu. Claro que não. Não fui eu, não. Não, eu até acho que eu sei quem foi, mas... É que a Bia conhece todo mundo, não é? Eu sei quem foi vocês. Vou despegar. Mas, como era por votação, a gente via as campanhas, a gente meio que ficava monitorando ali no backstage. E era muito comum pessoas pequenas terem uma comunidade muito mais engajada do que o cara muito grande. Isso rolou, meu, em 2010, sei lá, numa competição que era rouba do ano, que era de Twitter. Quem estava competindo era o Jovem Nerd e o Felipe Neto. E, na época, o Felipe Neto já tinha um milhão de seguidores no Twitter. Acho que ele foi o primeiro a conseguir no Brasil, não lembro. E o Jovem Nerd tinha 40 mil. E os dois fizeram campanha e quem ganhou foi o Jovem Nerd. Então, aqueles 40 mil, eles estavam 100% engajados no bagulho. Isso é muito legal. É bem comum. E esse engajamento da comunidade fez com que a gente, mesmo a gente gostando, se preocupando muito com o conteúdo, com o tipo de conteúdo que a gente produz, que a gente coloca lá na rede, esse engajamento que existe até hoje faz com que a gente fique completamente preso, que seja muito difícil a gente fugir e se preocupar só com a audiência. Então, tudo que a gente bota lá no vídeo, a gente testa antes. Que tem canal no YouTube, em qualquer outro lugar, que você olha lá como fazer. Tipo, não sei, acho que vocês não procuraram, mas tem uns tutoriais na internet assim, como fazer bexiga de gazelho para a festa do seu filho. Aí fala, só você misturar bicarbonato de sódio com vinagre que vai dar certo. Não vai dar certo. É, então, tipo, não, você vai ter que pagar 150 reais no cilindro para encher a bexiga. Não vai dar certo. No Manual do Mundo, a gente não paga ainda a nossa produção justamente porque a gente testa tudo. Então, tudo que a gente bota no ar foi testado. A gente tem lá a sala de produção que tem um acervo gigantesco de bexiga, palito, elementos químicos, tudo quanto é coisa, tudo quanto é cacareco. Que tamanho é essa sala? Tipo, é desse tamanho? Não, é menor, porque a gente não tem grana para bancar isso. Mas o estúdio é grande não. É 150 metros quadrados. É uma casa. Não é tão grande assim, se for ver. Porra, eu faço sentada no meu sofá, que tem um metro quadrado. Mas a gente tem cenário do estúdio, a gente tem cenário de cozinha, tem uma sala. Lá fica a sala de edição, sala de reunião. Não é animal, porra, a Mari não desenha. Mas esse é nosso terceiro escritório. Quando a gente saiu do nosso apartamento de 35 metros quadrados, a gente conseguiu ir para uma sala de 40, depois foi para uma sala de 72 e agora está nessa casa de 150. E o estúdio sempre foi no lugar do escritório? Vocês chegaram a ter estúdios em outros lugares? Não, sempre lá por uma questão de custo, porque é isso. Quando você está montando um negócio, você tem que se preocupar com o custo, com a viabilidade dele. Então, se o YouTube não banca, o que eu ganho de Edson, se não paga a minha produção, quando vem job, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso fazer caixa para passar o ano. Mas, espera, então, só voltando, porque agora eu fiquei em Nazaré confusa aqui. Você falou que a operação do manual ainda é deficitária, quer dizer, estão investindo? Vocês fecham no vermelho? Não, não. O que não fecha é o que a gente ganha de Edson. Ah, tá. Vamos explicar para quem não está entendendo nada do que ela está falando, levante a mão. Não sei o que é Edson, não é? Eu acho bem legal a gente falar sobre isso mesmo, porque tem muita gente que acha que vai abrir o canal no YouTube e vai sair ganhando muito dinheiro e vai ficar rico. E olha a listinha do Social Blade. E, cara, nem sabe o que é Social Blade. Calma, que esse é outro papo. A gente vai fazer essa enciclopédia aqui, manual do YouTuber. Mas, cara, é assim, modelos de negócio como um criador de conteúdo ganhando dinheiro. A maioria dos YouTubers não ganham dinheiro com o YouTube, com aquele anúnciozinho que aparece antes do vídeo dele. Porque o custo, o CPV, o custo por view hoje, médio, está girando em torno de 0,001. Então, se você teve lá um milhão de views no seu vídeo, que é para pouca gente, um milhão... Eu sou de humanas, gente. Espera aí. Um milhão vezes 0,001. Você ganhou mil reais. Só que tem os views monetizáveis e os não monetizáveis. Monetizáveis. Então, essa conta não é tão simples assim. Aí, o que acontece na imprensa é que os jornalistas vão lá nesse site que se chama Social Blade, que tem uma série de números de audiência e dá uma estimativa de ganho. Eles vão lá e pegam aquele número, porque eles não sabem, eles não têm noção desse universo. E botam lá na imprensa, meu, o cara ganha 10 milhões por mês. Adoraria, de verdade. Será que eu estaria aqui? Porra, você não viria sua metida arrogante? Estaria rica, você estaria lá... Bahamas não, porque não está bom lá. Vai comigo, te levo. Aí você ia poder bancar, não é, Mara? Então, convida aí, vamos lá. Todo mundo que está aqui agora. Então, assim, é complicado. Então, modelos de negócio para criadores, é muito difícil mesmo você viver de AdSense, que é esse dinheirinho que vem do anúncio do YouTube. Então, você tem que encontrar outras maneiras de ganhar dinheiro, que são... aí você tem que montar plano de negócio. Vai para o Sebrae e estuda plano de negócio. Você escolheu para o Sebrae? Sim. Conta mais. Eu tenho pós-administração. Aquelas, não é? Pá? Sim, sim, é sério. Se você quer levar sério, é isso. É muito diferente o Whindersson, que é um cara de supertalento. Ele sobe aqui, ele está morrendo de sono, ele começa a fazer todo mundo a risada. É um cara de supertalento. A produção dele, porque nem camisa ele usa, então é só bermuda e está tudo certo. Ele tem um custo de produção, tem pessoas muito competentes que trabalham com ele, mas o custo dele não é o mesmo que o nosso, porque a gente não é, não tem o talento dele, a gente tem que ralar muito para conseguir e testar e tudo mais. Até porque a gente escolheu também trabalhar com uma coisa que é completamente diferente dos outros, que entretenimento dá muita grana. Entretenimento... É, o humor é universal. Exatamente, exatamente. entretenimento educativo é bem complicado. E só a educação ainda é mais complicado ainda. Então, você tem que sentar e fazer um plano de negócio. A gente tem uma produtora, então a gente encara uma produtora manual do mundo. Tem PPR para os funcionários, tem VR, VA, tem 13º. Não, nem sei o que é isso, amiga. Então, tudo isso tem que estar lá na contabilidade. Tudo isso é contabilizado. Mas, Mari, em que momento do canal você achou que tinha que fazer isso? Foi nesse 2012, 2011 já? 2011, nosso contrato social de 2011. Até 2008, a gente operava na ilegalidade. Não, ninguém. A gente recebia via pessoa física, não é ilegal. A gente recebia via pessoa física. É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Porque é caro, é isso, é caro. Se você monta uma empresa, você tem que pagar contador. Hoje, existe um negócio que se chama MEI, que é o incentivo do governo para a legalização de empresas, para você ter CNPJ. Na época, não existia. Eu acho que MEI deve ser de 2012, eu acho, não lembro. 2012. Eu estou só em 2012, meio que falando assim. Na época, não tinha. Então, a gente teve que abrir a empresa mesmo. Em 2011, dava para pagar. Dava para pagar o contador. A gente tinha que ter o estagiário, então precisava ter o CNPJ para deixar ele certinho com a faculdade, para o estágio valer. E já dava para pagar os nossos... Não, em 2012 dava para pagar. Mas a gente começou em 2011 e assim foi indo. Ao longo do tempo, esse plano de negócio foi mudando. essa coisa dos custos e dos gastos e tudo mais. Vai escalando. Vai mudando, vai escalando. E isso é normal em qualquer empresa. Então, mas quais são os negócios que vocês têm? Então, vocês ganham lá uma mixaria do AdSense e um pouquinho de... Não é? Uma mixaria, sim, também. É que a nossa estrutura é cara. É, porque os vídeos são muito produzidos. Você tem noção de quando você gasta um em média por vídeo para botar um vídeo no ar? Tenho, mas isso é sigiloso. A empresa não divulga. São quantos dígitos? Fala em termos de dígitos, porque aí... Seis ou sete dígitos? Cinco dígitos? Olha, Bia... Escolhe um dedo. Não, tem produções que são mais em conta. Na época era muito em conta e hoje tem produções que são muito caras. Do tipo, nesse final de semana a gente estava no Rio gravando uma série em que a gente levou youtubers de vários lugares do país lá para o Rio para gravar. Meu, Medeiri saiu lá do sul para gravar com a gente no Rio. Medeiri é de um... canal gigante que se chama Galo Frito. Ele foi para lá, o Kibe foi para lá, foi um monte de gente para lá. Super bacana, né? Isso é muito caro. Quando a gente fez esse Bora V de como o vinho é feito, a gente foi para o Rio Grande do Sul. Eu, Iberê, minha filha, babá, equipe. foi todo mundo. Foi todo mundo para lá para gravar. Hoje, o Manual do Mundo, a produtora, ela tem alguns braços. A gente produz conteúdo para a internet, para vocês mesmas, para o canal, mas teve uma época que a gente produzia conteúdo para a editora de livros didáticos. FTD, Somos, SM. Por quê? Essas editoras, elas produzem vídeos também, para mandar junto com os livros para as escolas. E aí eles contratavam a gente para fazer. E a gente fazia e isso ajudava a fechar no azul a conta da produtora. Hoje, a gente não faz mais. A gente produz conteúdo para o nosso canal, a gente faz livro, a gente faz evento em shopping, dá palestra sobre o uso de recursos digitais no ensino. O que mais? Mestres de cerimônia. Qualquer coisa que chama nós que dá para emitir uma nota, a gente faz. Mari vai estar aqui hoje também fazendo consultoria, vai ter uma aula de terapêutica ali. Mas, Mari, você diz que você é de um canal, do YouTube ou de uma produtora que chama Manual do Mundo? Depende. Por exemplo, aqui eu falo canal, porque é a linguagem, não tem por que eu dificultar. Mas o fato é que você vive como produtora para outros ou para assim. Produtora, produtora. O nosso canal não comporta, o nosso negócio não comporta viver de canal no YouTube. E eu queria fazer uma pergunta. Faça. Vocês têm muito investimento para fazer cada vídeo, enfim, é um vídeo mais elaborado. Dá uma vontade, às vezes, de fazer uma coisinha mais simples, de cair em uma tag, em um vídeo viralzinho do momento, uma coisa mais fácil para conseguir ter fôlego? Dá, dá. E... E aí, o que você faz? Não, dependendo do vídeo, a gente faz. Mas o que acontece? A gente é muito privilegiado. Isso não acontece nos canais em geral, eu acho, imagino. Mas o fato é que a gente é privilegiado, sim, porque a gente, desde o começo, a gente escolhe os temas. A gente escolhe as pautas, a gente escolhe muito. Então, tudo que está lá, a gente escolheu fazer. Mesmo quando é job. A pessoa que já trabalhou com a gente suspira. Mesmo quando é job, a gente escolhe, porque a gente acredita muito que tem que ter ali jogo, fit, conexão com o Manal do Mundo. Porque, para a marca estar lá no Manal do Mundo, a Shell, a Coca, a Petro, para estar lá, tem que ter esse energia. Então, tem marcas que a gente não trabalha. E qual o critério, então? Porque a gente não acredita na marca por algum motivo que a gente não consome ou porque a gente já passou mal, sei lá. Nossa, qual? Ou porque a gente não consome ou porque a gente acha que não tem a ver com a gente, com bebida alcoólica. Teve marca de tequila que já procurou a gente para fazer merchan e a gente falou não, porque a gente não consome por causa do nosso público. Você não foi fazer o negócio do vinho? Ah, te peguei. Então, mas vinho é diferente. Por que é diferente? Porque é um suco de uva, eu falo para o Nico, meu filho. Ah, é o suco da mamãe. Suco de adulto. Eu falo para a Helena também. É igual dele, só que... Para a gente, talvez não faça muito sentido para vocês, mas o que acontece nessa questão das bebidas alcoólicas? Numa marca de tequila, numa marca de pinga ou cerveja que quer anunciar com a gente, a gente não aceita porque eles vão querer que a gente faça um vídeo da gente tomando, da gente falando olha, que legal, essa cerveja é muito gostosa. mesmo a gente tomando cerveja, a gente toma cerveja e mesmo as crianças não sendo a maioria das pessoas que assistem o Manual do Mundo, a gente acha que isso chega neles de algum jeito e eles vão querer provar. No vinho, a gente não ficou falando toma esse vinho, nossa, olha como o vinho da Casa Valduga é incrível. A gente não faz isso, a gente mostra o processo de produção do vinho. então a gente foi na vinícola, no lugar lá que planta as uvas. Vinhedo? É, colheu uva, mostrou como é que colhe, depois foi lá na fábrica, mostrou moendo, mostrou porque que o vinho é escuro e o vinho é claro. Então é uma coisa de curiosidade. Sim, sim, sim. Eu acho que chega para a criança de um jeito diferente. 70% da nossa audiência é da nossa idade. Média é 25 anos. Você tem 25, Mari? Então, ok, da sua idade. De 25 até 30 anos. As crianças estão mais ou menos em 15%. Mas elas são muito engajadas. Então a gente se preocupa com isso. Até porque a gente tem filho. E o critério de pauta, que você falou de viral e tal. A gente faz, por exemplo, a gente fez hand spinner. Mas é uma coisa que a gente gosta, a gente pirou naquilo, a gente gostou daquilo. Falou, meu, então isso daqui é super válido. Então a gente faz. Mas se é tag, só pela tag. Qual o seu melhor lugar, seu lugar preferido para passar férias? Para a gente não faz sentido. Não hoje, no momento. Talvez amanhã, se a gente criar uma categoria. E como você consegue manter um calendário de produção tão ativo? Porque não é só o canal. Você está fazendo tudo para todo mundo. Acho que 15 pessoas é pouco porque vocês entregam, porque é rede social. E se você não está lá postando, a sua audiência está cobrando. Como vocês fazem esse plano, esse calendário, para não se desgastar e conseguir estar lá? Essa é a pergunta profunda. Então a gente se desgasta bastante. Eu falo que quem trabalha com internet, assim como quem trabalha com publicidade, é o workaholic. Por definição, é obrigatório ser. É obrigatório. Você trabalha muito, 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 muito. E a gente trabalhava muito. Trabalhava, sei lá, 17, 18 horas por dia até 2015, quando nasceu a nossa filha. Daí que vem os nossos papos de madrugada sobre maternidade. Em 2015, a gente virou uma chave. A gente falou, meu, a gente criou o Manual do Mundo porque, de alguma forma, a gente queria ajudar as pessoas. E hoje, por uma série de motivos financeiros, a gente gosta muito de fazer o Manual do Mundo, a gente está trabalhando muito e está deixando de lado a Helena, que foi uma escolha. Ela não veio por acaso. A gente não engravidou por acaso. Foi uma decisão. A gente quer ter filho, quer construir a nossa família. E agora a gente está deixando a Helena de lado para ficar trabalhando feito louco. Não é isso. Isso não tem a ver com a gente. Não é nisso que a gente acredita. E aí a gente resolveu diminuir o número de publicações. A gente estava publicando quatro vídeos, cinco vídeos por semana até 2015. Porque tem a programação regular que são três... Teoricamente, são dois vídeos por semana e talvez aos sábados. E o próprio YouTube indica que você faça isso. Hoje, sim. Pelo menos três por semana. Hoje, sim. Hoje, eles orientam que para o seu produto, para o seu vídeo, seu canal, ele chegar nas pessoas, ter audiência, ter engajamento, você tem que produzir três conteúdos por semana. Mas isso muda. Cada hora esse algoritmo muda e a orientação é diferente. É um caos. Em 2015, em 2015, não tinha isso ainda. A contagem, o algoritmo era diferente. E aí a gente falou, meu, mas isso não tem nada a ver com a gente. A gente está morrendo. Porque a gente gosta do Manual do Mundo e gosta da Helena. A gente gosta da família. O que a gente faz? Vamos diminuir produção. A gente ficou nessa crise durante um ano. Quando virou 2016 para 2017, a gente falou, a gente só vai produzir dois vídeos por semana. Porque não dá. A gente tem que priorizar. Aí a gente diminuiu completamente o tempo de trabalho. Hoje a gente trabalha das nove às seis da tarde. Claro que às vezes tem exceção, como nesse final de semana que a gente estava no Rio trabalhando. Mas na maior parte dos dias, na maioria dos dias, a gente trabalha das nove às seis da tarde. Bem religioso. E a gente está tentando diminuir a produção. A gente está produzindo ainda três vídeos por semana. Não solta mais do que isso. Mas a questão das redes sociais, ainda é uma crise. Você está no Musical.ly? Não. Putz, Maria. E nem vou entrar. Porque é isso. É uma questão de escolha. Exato. De verdade. Eu não vou falar para vocês que isso é super tranquilo. Agora, abrindo o coração, daqui a pouco tirando as máscaras. Abrindo o coração. É bem difícil. Porque, se eu abrir o Insta, eu vejo todos os meus colegas publicando loucamente. Tipo, a Kéfera tirando foto do Gusta, quando eu namorava o Gusta. É agora do probleminha, não é? Dormindo. A gente não faz isso porque a gente não expõe a nossa família. A gente não mostra a Helena. E como é isso nesse mundo hoje? Agora eu pergunto para a Bia. Como é isso nesse mundo hoje que você tem que mostrar tudo, senão você não tem engajamento, senão você não tem audiência? Como você consegue sobreviver? Eu não concordo que você tem que mostrar tudo. Eu acho que a melhor maneira de conseguir se manter ali é ter um plano editorial e você ter formatos diferentes que você consegue trabalhar com eles, dependendo do dia ou do seu momento, etc. Então, eu não acho que você tem que mostrar intimidade para mostrar tudo. Entendeu? Eu vejo muita... Deu para entender? Porque eu acho que a sua vida é composta de muitos momentos que não precisam necessariamente ser, tipo, estou dormindo, estou comendo, estou com a minha filha. Quer dizer, você é muito mais diverso. Você está aqui, você poderia fazer N conteúdos. Eu vejo até nessa coisa de marcas com creators, como a gente faz consultoria para marcas, o que eu faço, não sei o quê, vou mandar para o cara. Eu falei, meu, dá para esse cara uma chance de criar um conteúdo que talvez ele fique feliz, porque ele precisa de assunto. Entendeu? Então, eu acho que dá para ter assunto se você tivesse esses formatos pré-definidos. Por isso que eu te perguntei sobre o seu plano editorial e o seu desenvolvimento editorial, como ele rola. Porque eu acho que, quanto mais isso for definido, mais você consegue navegar tranquilamente e preencher esses momentos, saca? Eu concordo com você, mas eu acho que você está à frente das pessoas. Porque isso, quem faz isso agora é quem produz o conteúdo nichado. São os médios e pequenos. Os grandes não fazem isso. Os grandes mostram tudo. É que eles estão vivendo do lifestyle. Mas os grandes, a maioria dos grandes são os caras que começaram lá atrás. Você pega a Kefir, é todo mundo que cansou, cara. Ser influenciador cansa. Todo mundo que está com depressão, que está com questões de vamos abrir do coração. É verdade, Mari. Não é fácil. Teve um evento agora no YouTube. No YouTube FanFest, que teve uma série de palestras para a galera, para os criadores. E eu mediei com a monja para falar justamente disso. Falar, gente, vocês não precisam tomar remédio. Vocês não devem tomar remédio para dormir. Mas a gente acredita nisso que a Bia falou. Então, a gente está bancando isso. A gente está bancando de monitorar o que a gente coloca na rede, o que a gente não coloca. Nossos finais de semana são com a Helena. São 100% dela. Então, a gente não vai mostrar. Talvez a gente esteja lá no parque, a gente tire uma foto dos bichos e coloque alguma curiosidade sobre os bichos que estão lá. Mas a gente não mostra. Porque a gente acredita que isso não é saudável. Imaginem, eu falei aqui que a gente hoje é o segundo maior canal de ciência e tecnologia do mundo. Cara, foda. Imagina ela na escola, na quarta série, e tendo que tirar a A na prova só porque ela é filha do Iberê. Só porque ele sabe fazer educação com entretenimento. Imagina o meu. Meu, isso é muito bizarro. Isso é muito pesado. Então, a gente não quer isso para ela. Claro que isso é uma escolha pessoal. Tem gente que mostra. Tudo bem. Mas você tem que bancar. Você tem que bancar. Na real, acho que é meio que uma linha editorial também, na verdade. Porque eu vou mostrar também o meu lifestyle e a minha intimidade. Eu não vou mostrar outra coisa. mas eu não acho que é sine qua non. Eu acho que, para ter poder, você precisa ter visibilidade. E você pode ter visibilidade de outras maneiras, não necessariamente fazendo isso. A gente tem dez minutos. Eu queria... Falou muito, não é? A gente fala para cacete. A gente podia fazer três horas aqui. É que a gente começa a falar de coisa pessoal, não é? Vocês viram? Rola uma... Uma amiga, não é? Quem tem filho aí? Aquelas assim... Eu quero fazer duas perguntas que eu acho que são importantes. Tipo, em que momento você virou para o Iberê? Bem, escolha, não é, amiga? Qual foi o momento que você virou para o Iberê e falou, Iberê, deu certo? Rolou? Não rolou ainda esse momento? Não rolou? Eu vou falar um momento nesse ano em que a gente teve muito orgulho. Em que a gente entregou um prêmio para o Fábio Porchat. E a gente sentiu muito orgulho daquilo. Nossa, a gente falou, meu, a gente está entregando um prêmio para o Fábio. Isso é muito foda. E a gente foi lá e não gaguejou muito. Só um pouco. É, na hora de entregar o prêmio. E nesse ano foi isso. E como a gente... Esse ano só, você acha que é do certo? Nesse ano, não sei, deu um orgulho. Porque a gente não... A gente não acha que tem diferença. A coisa de ser reconhecido na rua, de ter fila para pedir autógrafo e tirar foto. Qual é a sua métrica de sucesso? Pagar as contas. Pagar boleto. A gente está vivendo disso e faz o que a gente gosta. Acho que isso é sucesso. Nosso escritório fica a duas quadras de casa. Isso é sucesso. É qualidade de vida. A gente paga as contas, a gente consegue viajar, a gente dá uma boa escola para a Helena. Acho que isso é sucesso. Agora, essa coisa do sucesso de fama, isso para a gente não sobe a cabeça. Isso não significa muito. Claro que é gostoso receber o carinho das pessoas. E recebidos do mês também. Delícia. Brinde, gente. Pode mandar. Isso é muito bom. Mas isso não faz diferença na nossa vida, sabe? De verdade, não faz diferença. É o que constrói, é o que te motiva. E aí, vamos falar de educação na internet? Vamos, vamos. Porque, afinal, era o título do nosso painel. Desculpa, gente. Mas, não, aqui acho que tem outros assuntos muito bons para a gente falar. Mas vocês têm quase 10 milhões de inscritos no canal hoje, certo? Como um canal de educação, um entretenimento educativo, mas o bottom line é que vocês estão ali na caixinha de educação do YouTube, certo? Não é o comum. Então, acho que isso é bem importante. E eu queria que você falasse sobre qual você acha que é o papel da internet na educação hoje, tipo, para a Helena, sabe? Eu me preocupo muito nisso com o Nico. O que ele vai assistir? Eu acho que a educação formal já não está atendendo às métricas do profissional do futuro, por exemplo. Então, qual você acha que vai ser o papel dessa web de profissional da sua filha da educação dela? Na internet, a criança pode encontrar tudo. Absolutamente tudo. Desde conteúdo que vai ensinar a fazer misturas químicas até conteúdo de sexo. Ela consegue aprender absolutamente tudo na internet. Ou pior, de armas, não é? De armas, é. É bem estranho. Mas, sim, de armas. Eu acho que o nosso trabalho é muito importante. Por isso que a gente acredita muito nele. Mas eu acho que o conteúdo de educação, de educação formal, aquele em que você aprende conteúdo para o Enem, para o vestibular, é importante, mas ele é muito nichado. Ele não consegue atingir, não vai conseguir atingir o Nico. A gente só tem 10 milhões porque a gente consegue colocar entretenimento. A gente pega a educação, mastiga e joga lá de um jeito divertido. É isso que a gente faz. Essa é a nossa pegada. A educação formal, que tem vários canais grandes ensinando temas de biologia, de química, de física, de português, de inglês, eles são nichados. A pessoa tem que querer. E aí é igual a educação à distância. Ela tem que sentar e assistir. Isso é bem difícil. Mas dá certo? Você teve no evento de educação do YouTube, não é? Dá certo. Dá certo, mas ele não estoura. Não vai ser um canal nunca com 5 milhões de inscritos. Porque é nichado. As pessoas só procuram quando elas estão precisando. Eu fiz cursinho, passei no vestibular, doei minhas apostilas. Não quis mais aquilo. É a mesma coisa com o canal de educação, de educação formal. É a mesma coisa. Das matérias clássicas. Com o Manual do Mundo, é diferente. Por isso que a gente tem quase 10 milhões de inscritos. Porque a gente fala de educação, mas são conteúdos para o dia a dia. Aí é igual, sei lá, abrindo uma licença, mega licença. construtivismo, escola Waldorf, essas escolas, elas trazem coisas para o dia a dia. Costura, pintura. É o foco no humano e não tanto nos ofícios que as matérias... Que é o que a gente faz. A gente parte da diversão. Então, se tem muito um tema que a gente quer falar, não sei, falar uma coisa que a gente nunca fez. Reprodução de minhoca. Reprodução de minhoca, que é uma pauta que a gente tem. fazer minhocário em casa. A gente vai partir da diversão. A pauta é eu quero ensinar a fazer um minhocário. Mas como a gente deixa isso divertido e como a gente explica e usa materiais muito simples para as pessoas conseguirem fazer em casa? Para que a avózinha e a criança de 8 anos consigam fazer em casa? É isso que o Manual do Mundo faz. Ele deixa tudo muito simples. E o legal é que vocês falam, se alguém quiser prestar vestibular, for fazer Enem, não adianta nada no Manual do Mundo. Então, aí que está. Dá para assistir o Manual do Mundo e passar. Porque a gente direto recebe e-mail de gente que acertou um monte de questão no Enem, no vestibular, gente que passou em medicina. E acertou por causa do Manual do Mundo. Porque isso está muito leve. A pessoa assiste, dá risada, ela aprende. É leve. Que coisa maravilhosa, gente. Alguém tem uma pergunta para a Mari. A gente tem dois minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta assim... Falo demais, não é, gente? Não estou vendo vocês. Ei, quantas pessoas? Pode fazer. E, se ninguém tiver, vou fazer a minha mesmo fechadeira. Porque é só assim. Tem muitas perguntas. Tem? Vem aqui, espera aí. Fala no microfone. Oi, bom dia. Meu nome é Cris. Vocês respondem sempre, todo mundo que é criador de conteúdo, em todo evento que está, respondem muito a essa pergunta de você ganha dinheiro com o YouTube, ganha dinheiro com a internet, ganha dinheiro com o site. Primeiro que eu já acho que essa pergunta é muito errada, porque não se ganha dinheiro com a internet, ganha-se dinheiro com o trabalho independente de onde esteja. E aí eu queria saber se te incomoda, de alguma forma, no dia a dia de trabalho, essa cobrança de ter que ganhar dinheiro com o Manual do Mundo, ter que dar essa satisfação o tempo todo para a sociedade de um modo geral e até para você mesma. Ou se você tem, ou a partir de quando você teve, essa consciência de que você ganha dinheiro com a sua fonte de criatividade, com as suas ideias, com a sua mão, de verdade. Não, o que me incomoda no Manual do Mundo não é as pessoas acharem que eu ganho dinheiro com ele. O que me incomoda é acharem que eu ganho dinheiro fácil, porque não é fácil. E isso é o que me incomoda, porque eu trabalho para caramba. aí isso dá uma coisinha, mas também já estou... Faz tanto tempo que você vai superando. Aí, qualquer dia, eu levo para a terapia isso e aí resolve de vez. E sobrevive. Mas, a partir do momento, lá atrás, quando a gente decidiu transformar isso em um negócio, que a gente decidiu deixar os nossos empregos, veja, a gente era apartamento financiado, era conta para pagar, tinha que ajudar nossos pais no interior. Então, a partir do momento que a gente falou, não, acho que dá para viver fazendo o Manual do Mundo e a gente decidiu abrir o CNPJ e falou, não, isso aqui é uma produtora. Enxergou aquilo como negócio, a gente já não teve mais problema com isso. Porque aí, também você começa a levar o negócio a sério, você tem mais responsabilidade. Se você deixar a vida me levar, você não vai fazer três conteúdos por semana, você não vai produzir conteúdo quando você está doente no hospital. Você não tem muita responsabilidade. você não vai ser chamada para entregar um prêmio no Rizadaria, entregar um prêmio para o Fábio Porchat, porque as pessoas não confiam em você, não confiam em você como profissional. Então, de verdade, acho que não tem problema nenhum ganhar dinheiro com a internet e com o meu trabalho. Ou não vejo nenhum problema do Lucas Neto ganhar dinheiro se jogando a banheira com Nutella, ou do Whindersson apresentar o vídeo sem camisa. Nenhum problema, está todo mundo trabalhando. tem um erro que as pessoas cometem quando falam de internet, que é o de achar que as pessoas que estão lá fazendo são toscas e são burras. Esse acho que não é o meu caso porque eu trabalho muito. Eu não acho que eu tenha o nível dos meninos. Mas o Whindersson, um cara super inteligente, o Cossiello super inteligente, o Felipe Neto e o Lucas, meu, estão lá em cima. O nível dos caras é lá em cima. Eles são muito inteligentes. são pessoas que podem não ter educação formal. Podem ser diferentes do Felipe, que estudou até em Harvard. Mas tem gente que não tem faculdade, tem gente que não terminou o ensino médio, mas essas pessoas têm talento, elas são inteligentes e elas manjam. A Kéfera fica horas na frente de uma câmera falando. Fala, 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 fala. Quem consegue fazer isso? O Whindersson arranca riso de todo mundo. Quem consegue fazer isso? Cada um ali tem uma qualidade. E eu acho super bacana a gente tentar enxergar essa qualidade. Porque os caras que estão lá em cima, eles têm. Pode ser uma pessoa que trabalhe muito, que tope qualquer desafio, que eu acho que é o meu caso. É de verdade. Eu até comentei com o Iberê isso nesse final de semana. Eu acho que a nossa diferença para outros criadores, acho que outros criadores que não estão conseguindo crescer, que estão lá atrás, é que a gente está muito disposto a trabalhar. E a gente trabalha para caramba. e a gente é flexível. Então, quando a agência vira e fala meu, eu tenho esse problema, eu preciso resolver, meu, me ajuda. A gente quebra a cabeça, a gente ajuda as pessoas. E eu acho que isso traz credibilidade no mercado. E só por isso que a gente conseguiu chegar lá em cima. De verdade, assim, sem falsa modéstia, que a gente está lá disposto. Então, cada um tem uma qualidade. Isso é uma qualidade, né? E cada um tem uma qualidade. A gente conseguindo enxergar isso nos criadores, o que cada um tem de diferente, a gente consegue fazer um mapeamento? A Bia, que adora fazer mapeamento, a gente consegue fazer um mapeamento, encaixar a campanha, saber quem você chama para quê. Ah, esse cara, será que eu consigo chamar para entregar um prêmio? Não, porque ele vai chegar atrasado. O cara está lá em cima, no topo, vai me trazer audiência, mas ele vai chegar atrasado. Nem vou chamar, vou chamar outro, que vai ser mediano, mas vai estar lá e vou conseguir audiência. Não vai ser tudo aquilo, mas um pouquinho eu consigo e consigo cumprir ali a minha meta. Então, é isso. Você tem que sacar, você tem que estudar, saber o que você quer. E hoje tem pessoas no mercado que também não tinham antes, né? Que trabalham com isso. Porque, perguntei a Mari, você assiste todos os canais do YouTube? Impossível, impossível. Mais de 400 canais com mais de um milhão de inscritos. É canal para caramba. Até onde isso vai parar? Não sei. Acho que uma hora vai explodir a bolha, porque é isso. Antes, a gente vivia de Edson, há alguns anos. Hoje, a gente não vive mais, porque diluiu a receita. Como tem muito canal, a grana de publicidade dilui. A grana de publicidade não acompanha. Não acompanha. Até porque seria impossível acompanhar. Nossa, não é tão bom. Mas não tem como. Tempo para uma última pergunta. Você comentou sobre as crianças e os pais e professores. é uma parte significativa da audiência? Sim. Principalmente de escola pública. Porque escola pública não tem recurso. As coisas são um pouco mais difíceis. O que eles fazem? Eles pegam vídeo de ciência e passam na sala. Eles assistem. Operam para as crianças assistirem em casa. Eles reproduzem alguma coisa em sala de aula. até 2015. A gente está em 2017. Eu digo que até 2015, mais ou menos, eu era muito rígida com eles. Muito, muito rígida. Todo mundo me odiava no escritório. Porque eu não deixava passar a pauta que era muito cara. Então, isso ajuda muito. Porque se você tem um vídeo, um experimento que é barato de reproduzir, o pessoal de escola pública consegue reproduzir tranquilaço. Hoje, a gente faz umas coisas mais caras. Mas porque comecei a ceder isso. E aí são coisas legais. Também a gente acaba cedendo. Mas a gente tem mais de 1.300 vídeos. Então, tem muita coisa acessível ainda. Desses 1.300, vai. 1.000 é só de coisa completamente acessível, baratinha, que dá para fazer com material reciclado. Muito bom, Mari. Obrigada. Obrigada, gente. Quem quiser, vai ficar um pouquinho mais, Mari? Vou. Tenho um sonho. Pega a Mari. Vou ficar pelo sonho. Vou pegar uma pipoca. Tenho um sonho. Tem muita coisa rolando. Mari, muito obrigada. Foi legal conversar formalmente com você.